Salve meus queridos, sejam muito bem vindos a mais um FS News, já deixa o like, inscreva-se no canal se você não é inscrito hein A galera ontem ficou perguntando a respeito do aplicativo que eu indiquei, pra ganhar 400 reais é um pouco mais trabalhoso galera Uma coisa é você ganhar 40, 50 reais, pra ganhar os 400 reais você tem que compartilhar, você tem que assistir bastante E tem que compartilhar com seus amigos, e não pode parar de assistir nenhum dia durante aqueles 10 dias que você tem que assistir pelo menos No mínimo 3 minutos de vídeo por dia, ele é o concorrente do TikTok né Qualquer coisa, se você não sabe do que eu estou falando, baixa o aplicativo, o link está na descrição Hoje temos 19 mods em teste pra PC, lembrando que é a primeira fase, se o mod passar pra PC, ele entra na segunda fase de teste que é para os consoles E temos 14 mods sendo testados nos consoles, a segunda fase Destaco aqui um mod que está em testes, que é o mapa Palmeira das Missões Um mapa aí, pelo que eu vi na internet, desenvolvido pela AgroMods, a mesma do mod do sul do Brasil né, do mapa sul do Brasil Hoje lançou 12 mods, 5 pra todas as plataformas e 7 pra PC E também tivemos 8 updates, sendo eles O mapa Merlot V2, outro mapa que é o Cork Country O Big Field Farms, outro mapa Depois nós temos o Elmer's Harrow Super 7 Series da Farm Centro Sul O update também do Macei Ferguson, 5700S Update no John Deere Front Loaders, feito aí pelo Marcelo 22 Barney With Workshop E também o Silo Bag foi atualizado, o Silo Bag aí da Chata Moody O pessoal da Houston Moody está trabalhando na nova X-Flow Série 250 Essa que é vendida aqui no Brasil, então podemos falar que é um mod né 50% brasileiro por ter essa versão aqui no Brasil Ela vai contar com rodas da Goodyear no modelo 2020 Além de outras opcionais de roda Um tanque com capacidade de exatamente 24.667 litros Vamos aguardar essa bichinha aí, show, show, show A Farm Centro Sul já divulgou fotos do Trator Case 2870 Que já está em fase de modelagem Olha só como que está bonita a modelagem Esse Trator é da década de 70 É vendido apenas nos Estados Unidos Tem cores prata, ouro, gold Vamos chamar de dourado né, branco, preto, laranja e verde As versões originais Vamos aguardar para ver aí como que vai ser os opcionais dessa versão quando lançar FS Modings está trabalhando em um tipo de galpão brasileiro aqui Que lembra muito os galpões das quadras aqui da minha região Onde tem o pilar de metal né, que atravessa de um lado para o outro A molecada subia e ficava espendurada nisso aí Doideira! E a base aqui que é de cimento né Halls FS que está fazendo a Muriçoca né Divulgou mais uma vez outra foto aqui do 1513 deles Onde a gente dá para ver a parte da suspensão Está totalmente trabalhada aqui Cheia de detalhes Dá para ver a caixa de câmbio também Que foi desenvolvida Show, 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 show J Amodin publicou aqui Start né Ou Starting Começando um novo projeto aí Com o implemento da Mandaco O pessoal da Dines Farms O mesmo que fizeram o 7030 O John Deere 7030 Divulgou aqui Galera, não esperava uma resposta tão incrível relacionada ao John Deere 6000 Aqui está mais algumas imagens da versão 4x2 Da edição de 4 cilindros O John Deere 6020 O lançamento sairá junto com a atualização do 7030 Series O pessoal da Servertex publicou o seguinte Olá pessoal, como estão vocês? Não estamos parados Estamos aqui desenvolvendo e aprendendo novas técnicas de vetorização no CorelDRAW e também no Photoshop 6 Bom, isso está sendo muito bom Eu até hoje tudo de edição de fotos e adesivos fazia no celular Como acham que está ficando hein? Galera, então o pessoal da Servertex aí já estão aprendendo novas técnicas de adesivação Com certeza usando o Photoshop vai vir completamente diferente dos anteriores Só novidades aí e sucesso Pessoal, eu, Aramos Kong, já comecei os trabalhos na linha de Macei Ferguson da década de 70 Que serão os seguintes Macei Ferguson 50X, 55X, 65X, 85X e também 95X O tratorzinho será, né? Bem feito Quando eu digo bem feito, quer dizer o que? Vai ter as rodas, vai ter os opcionais Tá? A modelagem minha não é boa, não é perfeita Vocês sabem disso Vocês viram o Fusca aí? Não é perfeito nada disso Mas bem feito é o que? Porque se tem versões 4x4 a gente coloca Não é o caso aqui, tá? Não vi nenhuma versão 4x4 deles Mas é um exemplo Se tem opção Se normalmente tem lâmina frontal Eu estou olhando aqui por 95X Normalmente ele tem Então vamos colocar esses opcionais Esse tipo de coisa, tá? É básico Então pode ficar tranquilo aí que vai Olha, esse aqui tem Tem dois Pra você ter ideia, tem dois à venda Aqui embaixo Ali embaixo ali Ali embaixo ali Eu falei na saída do bairro nosso aqui Tem dois Um com capota Feia E um sem capota Que é mais bonitinho Pra vender Um 55 E um 65X, tá? E se você tem um desses modelos Que eu citei aí Manda foto Principalmente aqui da parte de cima, tá? Eu preciso saber até onde vai Esse calombinho que tem aqui, ó Pra quem estiver vendo aí no Pra quem estiver ouvindo no Spotify Você não vai estar vendo a imagem Que eu estou mostrando pra galera Mas pra quem está no YouTube Consegue ver Se você tiver Manda foto aqui A parte de cima do capu Principalmente, tá? Pode mandar o som Se você conseguir gravar Aí vai ficar melhor ainda Pessoal, espero que vocês tenham gostado Desse EFS Mods Entre pro nosso grupo Do Telegram Do Discord Do Facebook Os links estão todos aí Na descrição Eu vejo vocês na próxima Um grande abraço Valeu Falou Fui Tchau Tchau Tchau